Pra resumir, acabou o primeiro tempo. Aí vem toda a empresa pra entrevistar. Ele disse, não vai dar entrevista pra ninguém, não. Sai, sai, moleque. Me levaram, já no corredor. Tele, tira! Tira! Tamo com o Ameno. Tá cagado. Lendo de treino. Os caras... É, craquinho porra nenhuma do juvenil. Porra nenhuma. Tá com o shot todo cagado. Tira aí o shot dele pra ver. Impressão, irmão. Eu pegava laranja, eu não chupava laranja. A gente traçalhava a laranja. Aí, mandando pra um lado pro outro. Aí, nego falando e eu escutando tal. Aí, o Tele... Sereno, me leva pra um canto e fala assim. Pode tirar. Eu falei, não. Olha o que eles estão falando. Você é esse daí que eles estão falando? Falei, não, não. Mas você é isso aí, ó. Eu falei, não, 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 professor. Deixa eu voltar aos 45 minutos. Eu vou decepcionar o senhor. Aí, meu irmão. Eu volto, eu saio da visão periférica. Eu vou pra geográfica. Aí, eu vejo... Aí, eu olho pro meu pai. E meu pai, ele falava... Seu pai, ele com a vassoura ali? Com a vassoura, ele queria dar uma vassourada. Ele virou de costas o cara que fazia assim, ó. Tipo assim, tá com medo. Eu sabia a expressão do meu pai. Você já ouviu, já é, pô. Aí, eu falei, não posso descer pro seu lado. Aí, eu comecei. Aí, dança pra um lado, dança pro outro. Dribla pra cá, dribla pra lá. E eu lembro que eu parei uma bola assim, ó. Debaixo da raça rubro-negra aqui, ó. Edinho e polaco. E eu nunca fui driblar muito. E eu não sei como é que eu passei no meio dos dois, mano. Não fui pra driblar ali. Fiquei numa situação de apuro. Eu passei no meio dos dois. Eu cruzo, bebe atum de cabeça. Bate na trava e sai. Aí, galera, começa a gritar o nome. E eu olho, eu começo a olhar aqui, ó. Começou a gostar. Não, eu falei assim, porra. Esses caras sabem o meu nome. Esses caras sabem. Volta, moleque. Volta, volta. Porque eu nunca tive que vivenciar daquilo. Porque no juvenil infantil, é seu irmão gritando, seu pai. Filha de não sei o quê. Volta, moleque. É só a família. Você não tem 40 mil, 50 mil pessoas gritando assim. Eu nunca tinha aquilo. Aí, porra, eu consegui desenvolver totalmente no segundo tempo. Porra, arrebentei no segundo tempo. Aí, vem o diretor e falou assim, ó. O Tele já falou pra todos aqui. Domingo é contra o Atlético Paranaense. Você vai colocar 10 nas costas. Já é o titular. E, a partir de amanhã, você vai pro treino e já vai ficar na concentração pra se alimentar. Reforça alimentar e tudo e tal. Aí, eu passei a morar na concentração em São Corrado. Aí, deslanchou. Não, aí, o jogo... Só que acabou o jogo. Quando acaba o jogo... Mas no Hotel Nacional lá, você morou? Não, em São Corrado. Em frente ao Fashion Mall. É uma casa que tem até hoje. É uma casa grande. Aí, acabou o treino. Vem toda a imprensa falar comigo e tal. E minha cabeça, a milhão e tal. Aí, eu cheguei pra imprensa e falei assim, ó. Faz o seguinte, cara. Pô, tá vendo aquele cara lá na Geraldo Maracanã, mano? Aquele cara é meu pai lá, mano. Pô, traz aquele cara lá pra mim. Aquele cara que eu tenho que abraçar. Traz ele pra mim. Vocês estão me fazendo uma porrada de perguntas. Eu tô misturando cachorro, macaco, papagaio. Embolando tudo. Traz ele. Ele, eu quero falar. E eu não sabia nem o que eu tava falando. Passaram uns 15, 20 minutos. Sobe meu pai. Conseguiram levar. Aí, eu falei assim, pai. Eu falei pro senhor que eu ia chegar. Eu falei pro senhor que eu ia vencer. Eu dei um passo pra vitória, pai. Meu pai falou assim, você me deu um passo. Você deu um meio passo. Falei pro pai. Fica quieto. Fala nada. Vai tomar banho. Dentro do trem a gente conversa. Falei, você voltei pra casa de trem, mano. Peguei minha camisa. Eu tomando banho. Com sabão de coco. Fazendo espuma pra caceta. E eu falei assim, porra, o que que meu pai falou? Pô, sábado eu sou juvenil. Domingo eu tô na praia vendendo pro colégio. Falei de salgado. Segundo eu treino com o profissional. Terço também. Quarto eu estreio. Aqui no lugar dos ricos. Domingo eu vou jogar com a 10. Pô, meu pai tá louco. Ele quis baixar um pouco. Não, escuta, mano. Aí, eu botei a camisa 16 ali dentro e fui andando. Ninguém sabia que hora que eu tava andando. Entrando dentro do trem, meus dois irmãos, os amigos, todo mundo, a festa do caralho. Meu pai falou assim, ó. Tá vendo? Porque você deu meio passo. Ninguém te conhece aqui dentro do trem. Ninguém sabe quem é você. E me diz uma coisa. Nós vamos resumir aqui e finalizar. Você vai brincar com seus irmãos. Vai chegar lá no bairro de Sulacap. Vai ter baracola, tubaína, convenção. Como era gostoso, convenção de limão. Gisóleo. Gordurada. Porra, toda festa do caceto. Maravilhoso. Sensacional. Aquela tubaína na garrafa de cerveja. Sensacional, irmão. Aquela que tinha de laranja, da azia. Porra, baracola, bom pra caraca. Doce pra caraca. Sensacional. Aí meu pai falou assim, ó. Você já assinou seu contrato como profissional? Eu falei, não, pai. Você já mudou a vida dos seus irmãos? Não, pai. Você já comprou a casa com piscina pra sua mãe que você falou que você ia comprar? Não, pai. Ele falou, então faz o seguinte. Desce do salto. Baixa a bolinha. Você não... Porra nenhuma. E pra resumir. Aí ele vai e pega duas coisas assim na mão. Ele fala assim, ó. Se você não estudar, eu tiro a bola dos seus pés. Se você não estudar, eu tiro a bola dos seus pés. Eu falei, pai, não dá pra estudar. Se vira. Eu quero o diploma de torneiro mecânico aqui na minha mão. Se vira. E aí meu pai falou. Outro meio passo pra completar um passo. São os estudos. Então, a minha referência de vida é o meu pai, irmão. Meu pai faleceu ano passado. O infarto fulminante. Mas viveu a vida. Viajou o mundo. Pude mudar a vida dele. Da minha mãe. Dos meus irmãos. Mas eu tive um pai, cara. Eu tive um pai presente. Eu tive uma mãe presente. E hoje eu passo isso pros meus filhos. Porque com todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida, mano. Na Ásia, Oriente Médio, na Europa. Eu não pude salvar a vida da minha mãe. Trai um câncer. Fala pro médico. Pode ser o que for. Aí você vê a sua mãe com 20 quilos. Então, sabe que eu não trocaria todo o sucesso, todo o nome, pra ter meu pai e minha mãe do meu lado? Óbvio. Assim, você chegar pro seu pai todo ano e dar o carro zero que ele queria. Comprar a melhor casa do bairro. Com piscina, fudidaça. Meu pai falou assim, eu não quero morar na barra, onde você tem os imóveis. Eu não quero morar em São Corrado, Leblon, onde você comprou pra alugar. Eu não quero morar lá. Porque lá eles me olham diferente. Eu quero morar aqui, onde você nasceu. E todo final de semana eu ia pra lá pra estar com ele, o churrasco com ele. Um cara, um pai, que se eu deixasse a luz acesa, ele apaga a luz, que eu não sou sócio da Light. E ele tinha piscina. Às vezes ele não tava. Ia fazer um churrasquinho com as meninas, alguma coisa. Ele falou, tira essas marias mijando na piscina. Estão mijando na minha piscina. Vai usar a sua casa. E hoje eu passo pros meus filhos. Então, se hoje eu tenho uma formação superior, é porque meu pai me ajudou nisso. E por que eu falo dele? Porque meu pai tentou ser um atleta profissional de futebol. E o pai dele não deixou o meu avô. E aí, depois eu fui entender porque meu pai não foi no enterro do pai dele. Então, meu avô tinha muita grana. E essa grana ficou pras três irmãs. O meu tio mais velho, irmão do meu pai, bem estabilizado. Meu pai era um pai rapado. E aí, o meu avô falou assim que jogando futebol era vagabundo. Que meu pai tinha que estudar. E meu pai tinha que trabalhar. E meu pai não conseguiu estudar. E meu pai foi trabalhar. Sustentou os três filhos. Sustentou a família inteira. E aí, em 2003, eu, na Arábia, estou vendo meu pai chorando num canto. Falei, pai, você vai voltar para o Brasil amanhã porque o senhor está chorando. Ele, não, não é nada. Falei, não, ninguém chora. Falei, você está com saudade da mamãe? Ele falou, não. Falei, o que é? Ele falou, não, meu filho, eu nunca quis falar para você, mas eu vou te falar agora. O seu pai jogou no Madureira, onde você jogou. O seu pai foi contratado pelo América. E o Fluminense me contratou. E quando eu ia assinar o contrato com o profissional, o seu avô não deixou. Então, até então, você não sabia. Não. E aí, o meu pai... Ele se realizou em você. É isso, né? Mas é isso. Essas histórias, assim, são muito fodas, né?